Domingo agora é dia dos pais, mas muita gente não tem o pai biológico presente. Aí outra pessoa acaba cumprindo esse papel. Aqui em Potirendaba mora o Juliano. Ele tem uma história assim. Vamos conhecer. Bom, eu sou filho de mãe solteira, né? E a minha mãe teve uma vida muito difícil em São Paulo e ela resolveu voltar pra cá. Eu tinha aproximadamente um ano. E nesse período ela precisou me deixar aqui e voltar pra São Paulo. E nesse voltar pra São Paulo eu fiquei com meus avós. Olhando as fotos e recordando o passado, Juliano se lembra de várias histórias em que o avô Santinho estava presente. Eu jogava bola e eu era goleiro, porque eu sempre fui muito gordinho e assim, gordinho vai no gol, né? E eu peguei gosto. E nesse dia eu tava no gol assim, tinha um cara que em Potirendaba que ele era mais velho, ele estava muito forte. E meu avô tava do lado da trave. E aí ele tomou uma bolada. Mas assim, pegou e na hora ele deu uma travada assim, sabe? E eu, tudo bem? Eu fui preocupado, né? Porque dói, né? E ele, não, tudo bem. Tudo bem, não sentiu nada. Fingiu que não sentiu nada assim. Então, nossa, isso fica na minha memória demais. O heroísmo, até hoje, se eu ir lá e dar um sustinho nele, fazer alguma coisa, ele vai disfarçar e vai agir normal, como se nada tivesse acontecido. Porque ele sempre quis passar esse heroísmo pra mim. O herói que sempre cuidou do seu neto, hoje precisa ser cuidado. O engenheiro civil escolheu ser autônomo pra ter mais flexibilidade de horário e cuidar melhor do seu avô. Às vezes à noite, duas, três, às vezes cinco horas da manhã, ele tá querendo ir no banheiro, ele pede pra comer, pede pra beber. Eu evito deixar ele passar vontade de alguma coisa. Então, se é três horas da manhã e ele me pede uma banana, eu vou lá e dou a banana. De quadro dele, o Alzheimer, ele sempre, ele tem há mais tempo, né? Essa demência, essa... A gente notou rápido, né? Só que, sem dúvidas, a falta da visão, eu acredito que seja mais difícil. Porque, a partir do momento que ele ficou cego, foi que ele começou a... O gráfico dele começou a descer, sabe? Ele era muito estável, sempre foi muito estável. Sempre foi magrinho desse jeito, sempre foi feliz desse jeito, conversador, né? Só que, quando ele ficou cego, eu falo que a cegueira dele foi, de uma certa forma, foi Deus escrevendo o que viria a acontecer com a nossa família. E um chapéuzinho novo, você não quer? Chapéuzinho sim, chapéuzinho eu quero. Você quer um chapéuzinho novo? Então, eu vou te dar um chapéuzinho novo. Deus estava escrevendo o destino com a cegueira do avô, porque assim ele não veria o sofrimento da própria filha, quando ela descobriu um tumor maligno no intestino. Eu acho assim, nada é por acaso. Acredito muito que Deus tenha desenhado tudo de uma maneira perfeita, porque, a partir do momento que ela ficou doente, eu aumentei a minha dedicação ao meu avô, né? Porque quem cuidava em tempo quase integral era ela, né? A minha mãe ficou oito meses com a doença, depois da cirurgia. Sete meses e meio. E esses sete meses eu fui moldado para seguir em frente depois. Juliano encontrou muitas dificuldades pelos caminhos da vida, e virou um exemplo a usá-las como aprendizado e incentivo para criar forças e retribuir todo o cuidado e carinho que recebeu em forma de gratidão e amor. Se eu for parar para pensar desde o dia que ele me conheceu, desde o dia que eu nasci, ele é meu pai, sem sombra de dúvidas. Se for parar para ver hoje, ele mudou minha vida, mudou meu jeito de ver o meu. Imagina assim, ó, o amor não resolve tudo, mas ele facilita tudo. Facilita. Se eu não amasse, não seria fácil. Às vezes ele podia estar num asilo, em algum lugar, abandonado. Eu nem imagino isso. Eu passo fome aqui com ele, passo eu, deixo ele comendo, fico aqui em casa o dia inteiro, só que o salário dele, se for preciso, salário mínimo, mas que ele vai viver a vida do jeitinho que ele vive, eu tenho certeza. O Brasil ganhou da Argentina. Ganhou? Ganhou! Olha! 2 a 0, vô! Porca minéria! Eu ganho a ter saudade da galinha, galinha joia, o galo moreu, a galinha ficou só. Mas é tudo de bom. Eu irei te consolar. Consolou! Você já tomou? O quê? Bebe. Não, eu só fiz por você, só. Dá um beijinho em mim. É tudo de bom. Legenda Adriana Zanotto